Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E gente, começou a minha epopeia ao longo desses 38 jogos de campeonato brasileiro que vai ser o seguinte, estudar nossos adversários, né? Afinal é uma situação assim que a gente vai precisar olhar pra competição e entender cada detalhe, cada molezinho que o time dá porque pode ser uma grande vantagem, né? Se a gente entender um ponto fraco, no final das contas pode ser uma situação que decide um jogo, que decide um confronto, que faz o Atlético pontuar fora de casa ou até mesmo dentro de casa e a gente já começa numa jornada muito difícil contra o América Mineiro que assim como o Atlético é um time muito competitivo é uma equipe que vem crescendo aí nas últimas temporadas muita gente considera que é o principal momento da história do América assim, então acho que a gente precisa levar esse jogo muito a sério o trabalho do Lisca é muito positivo não gosto do Lisca mais como pessoa mas também acho um cara extremamente competente o América na temporada passada não conseguiu o título da Série B mas foram alguns momentos assim bem relevantes pra história do clube eliminando o Internacional da Copa do Brasil eliminando o Corinthians da Copa do Brasil chegando numa semifinal só caindo pra um Palmeiras, que é realmente uma equipe fortíssima acabou sendo campeão fez uma Série B de destaque começa a temporada chegando na final do Mineiro e não levando a final dos pênaltis por uma questão de regulamento afinal não sofreu gol do Atlético o Mineiro não marcou, acabou perdendo um pênalti no final das contas, se a gente olhar pra final do Campeonato Mineiro quem realmente teve a chance quem teve a oportunidade de se colocar a frente do placar de maneira mais impositiva realmente foi o América então é uma questão até engraçada e a gente tá aqui pra mostrar alguns pontos fortes dessa equipe do Lisca comentar alguns pontos fracos mas fazendo um resumão o América é uma equipe que varia muito seu posicionamento tático tem alguns jogadores bem interessantes a gente vai falar desses jogadores mais pra frente mas é um time que se você for me perguntar Tiago, como o América joga? eu vou te responder joga de uma maneira segura o América não é um time que corre muitos riscos mas é um time também que tenta ser ofensivo é um time que tenta se impor contra quem estiver jogando você teve um recorte muito legal o da semifinal e final do Campeonato Mineiro onde ela realmente se impôs contra o Cruzeiro acabou saindo perdendo o primeiro jogo mas virou o jogo pela qualidade do seu elenco você tem algumas boas peças no banco de reservas se a gente for pensar um América titular hoje tentando tentando conjecturar aqui é o Caviclioli no gol que vem começando essa temporada de maneira excelente vem fazendo defesas muito boas então um bom goleiro o Diego Ferreira que já passou por aqui aí Anderson e Eduardo Bauerman o Eduardo vem crescendo vem sendo o zagueiro que em algum momento a torcida do Inter esperou então bom no jogo aéreo bom na perseguição rápido então destaque para o Eduardo nessa defesa do América é na lateral esquerda o experiente João Paulo aí meio campo você tem o Zé Ricardo que é uma revelação do clube o América que sempre tenta ser um clube que revela jogadores por exemplo acho que a grande demonstração desse perfil revelador é o Richardson do Everton mas você tem o Danilo por exemplo que se eu não me engano está na Juventus que é outra cria do Coelho então são nomes assim que mostram o que o América revela e realmente revela bem o Zé Ricardo é esse cabeça de área muito dinâmico que sai para o jogo faz bem a transição você tem ao lado dele em vários momentos Juninho e Alê Juninho que também passou por aqui é um jogador que cresceu demais ao longo da carreira vem sendo um dos principais volantes do futebol brasileiro transição pressão chegada na área então olho no Juninho pode ser muito importante acho que já tem 32 anos você tem o Alê sendo esse cara mais cerebral na equipe do Coelho sendo um camisa 10 mas em vários momentos voltando tentando zonas com menos pressão menos congestionada para gerar jogo para tentar um lançamento para tentar uma bola enfiada então acho o Alê um cara que encaixaria maravilhosamente bem no time do Atlético nas alas você tem o Felipe Azevedo por um lado o Ademir pelo outro o Ademir que chegou em algum momento a receber proposta do Atlético vem de uma série B belíssima a última temporada do Ademir foi realmente assim extremamente fora da curva e na frente você tem o famoso Rogolfo o artilheiro Rodolfo José o cara que faz seus golzinhos tem boas peças no banco o Gustavinho que é outro garoto da base você tem o Bruno Nazário você tem o Juninho que era do Fortaleza então o América tentou se reforçar o suficiente para não ser uma equipe de sobe e desce que em alguns momentos acabou ficando marcada por isso uma equipe muito golfinho uma equipe que é boa o suficiente para a série B mas não é tão boa para a série A então acho que o América chega para se consolidar para ficar algumas temporadas na principal divisão do futebol brasileiro e a gente vai tentar ler um pouquinho desse desse time e o número 3 eu vou falar um pouquinho sobre a pressão do América pressão do América que a gente conseguiu ver bastante na final do campeonato mineiro tenta colocar muitos jogadores no campo adversário para incomodar essa saída de bola e a gente sabe como o Atlético se sente extremamente incomodado quando pressiona essa saída de bola então ponto para o Atlético ficar ligado você vai ter ali o Ademir movimentando muito se for titular obviamente você vai ter outros nomes tentando tirar as saídas tanto pelo lado com os extremos os pontos do América vão tentar marcar nossos laterais cortar linhas de passe mas os jogadores por dentro a dupla de ataque que em alguns momentos é formada por Juninho e Rodolfo ali e Rodolfo vão tentar sufocar a zaga então fica fica o aviso aí vão tentar incomodar nossa saída de bola vão tentar jogar em muitos momentos no nosso erro mas também tem um ponto positivo o Galo conseguiu fazer muito esse jogo em profundidade o que é o jogo em profundidade? basicamente lançamentos você quer me impressionar? beleza eu vou lançar e vou tentar encobrir toda a sua pressão você tem uma área congestionada eu vou jogar por cima essa bola e vou botar meu ataque no mano a mano com sua defesa aí eu que me vire e o Galo gerou algumas situações assim muito pela força física do Hulk então pode ser uma situação da gente ter o Matheus Babi titular da gente ter uma peça que pode não ser a mais esperada mas pode ajudar principalmente nesse jogo Babi que vem crescendo muito nesse nesse estilo de proteção nesse estilo de saber jogar fora da área criar algumas chances criando uma chance lindíssima que o Canezinho acabou batendo no travessão no jogo contra o o Alcas então vejo essa possibilidade desse jogo por cima desse jogo de bolas longas de lançamentos ser uma uma possível solução pro time do Atlético chegar ao gol do América e fugir dessa pressão que realmente é muito bem feita pela equipe do Lisca agora o número 2 vamos falar um pouquinho dessa consistência defensiva que o América tem nos últimos 6 jogos foram apenas 2 gols sofridos do Cruzeiro não sofreu o gol do Galo então é um time que se a gente for botar na ponta do lápis tem destaques ofensivos isso é inegável mas vem vem se categorizando também por ser uma equipe que defende muito bem como eu falei no começo do vídeo uma equipe muito segura que sabe se proteger então a gente tem algumas peças ali bem importantes pra gerar essa segurança o Eduardo Bauer eu já falei o Zé Ricardo às vezes ele dá alguns moles na entrelinha eu acho que o Atlético principalmente com o Vitinho pode aproveitar essa zona que o Zé não tá tão bem mas os laterais marcam bem você tem um retorno do Juninho pra ajudar um retorno do Ale pra ajudar então é um time que tenta concentrar um grande número de jogadores na zona da bola então é uma marcação por zona pra tentar cortar congestionar e não gerar linha de passes pra equipe adversária é um time também que tem algum momento que cria uma linha de 5 na defesa o ponta inverso do jogo tipo o jogo tá na direita então o ponta esquerda acaba deixando o lateral esquerdo virar um zagueiro e o ponta esquerda vira um lateral então é algo que a gente viu muito com o Abel Ferreira fazendo no Palmeiras mas vem se consolidando nesse jogo do Lisca então em alguns momentos o Felipe Azevedo pode ser esse quinto homem na linha defensiva ou o Ademir pode ser esse quinto homem na linha defensiva então muito importante ressaltar que o Atlético vai enfrentar uma defesa segura se o Atlético já tá tendo alguns problemas ofensivos não vai ser o jogo contra o América que vai deixar a gente tranquilão não, muito pelo contrário vai ser um jogo também bem complicado e o ponto de número 1 são os estados individuais como eu falei é um time de bastante qualidade você tem o Eduardo Bauerman defensivamente o Cavi Cliolli é um goleiro que chama bastante atenção você tem o Rodolfo que eu acho um atacante meio underdog no futebol brasileiro não tem tanta não tem tanta mídia já foi importante principalmente no Boa Esporte no Guarani pelo que eu lembro é um cara que faz seus golzinhos o Ademir uma peça bem importante foi pensado ali dentro do futebol mineiro veio da patrocinência o Ale que veio do Cuiabá também é outro nome muito interessante então é um time qualificado é um time que se você for pegar Twitter quando a torcida fica pedindo alguns nomes faz o famoso Diff que o pessoal da Atletis adora fazer certamente é uma equipe que gera interesse de vários nomes o Ademir quase foi para o Palmeiras você teve situações também de sondagens pelo Juninho até do futebol do exterior sim aquele Juninho que passou por aqui e eu vou cantar uma jogada que me chamou muita atenção muito por esses destaques individuais que é o Ademir atacando as costas do zagueiro o Ademir se posiciona ou no corredor entre lateral e zagueiro ou nas costas do lateral e o time do América sempre tenta inversões para pegar o Ademir chegando na área com velocidade foi assim que marcou o gol contra o Cruzeiro então estudando o América entendendo mais ou menos como o América joga eu vi essa eu vi essa característica eu vi essa tentativa tenho certeza que é algo muito bem trabalhado pelo Liska então esse é um breve resumo do nosso primeiro adversário no Campeonato Brasileiro a gente vai fazer resumo das 19 equipes então podem ficar tranquilos que vocês vão ligar para sentar para ver o jogo e vão ter certeza eu sei quem eu estou enfrentando o cara lá do 3 pontos me contou é esse meu desejo beleza? tamo juntando aí rapaziada amém